Oi pessoal, vou mostrar aqui pra vocês a parte de freio traseiro já tudo limpinho, descontaminado. Falta só comer aquela lixinha no cubo ali e no tambor, né, pra tirar aquela oxidação, pra que ele tenha o assentamento perfeito aí, né. Com os dois lados limpinho aí, ó. A gente também tem que fazer a lubrificação dos pontos de apoio da sapata, sempre com a graxa adequada. Se não tiver a graxa certa, então nem lubrifique, porque se contaminar as lonas o carro vai perder a eficiência de freio, né. E aqui a podridão que tá o freio de freio, parece que tem ferrugem dentro. Já vai sugar pra daí depois nós já tirar o reservatório. E eu já testei os sangradores de freio traseiros, os traseiros não estão entupidos, eles estavam com as tampinhas abertas. Eu vou lavar aqui a parte dianteira direita ainda, que eu não lavei aqui ainda, ó. Pra daí abrir os sangradores de janteiros, tirar, escovar, eles estão sem as tampinhas e enferrujados. Então tem chance de não passar fluido. Aqui a gente já tirou pra fora a capa da bateria, tava toda cheia de água podre aí embaixo, ó, pra gente limpar. E os dois eixos estão aqui, pra daqui a pouquinho também já lavar e deixar eles prontos pra receber todas as coifas novas. Depois a gente vai mostrando aí conforme for evoluindo. O objetivo pra hoje é, enquanto já vai terminando aqui, eu terminar essa parte de revisão de freio traseiro. Abrir sangradores de janteiros e deixar tudo pronto pros eixos entrarem de volta no carro amanhã. Uma vez que as coifas vão chegar ao final do dia de hoje, né, o cliente aprovou ontem só. Então aí, judia um pouquinho nós aí nessa questão de logística de peça. Mas só as partes, bora lá. Segurizada a situação do fluido de freio do Siena aqui, é a petição de miséria. Bom, dá pra ver por fora já a cor de ferrugem do reservatório, né. Olha o que sai de dentro. Olha aí. Vocês estão vendo a ferrugem? Isso aí é contaminação por água. Só por perder o freio. Vou mostrar ali no cilindro mestre. Aqui no cilindro mestre, galera, eu tenho que pegar um paninho e limpar esse gosme, esse barro dali, pra isso não parar dentro do cilindro de alguma forma. E rezar. Rezar porque esse cilindro é um forte candidato a não voltar do processo de sangria. Aqui os atuadores que vão entrar no Siena, na verdade, cilindro mestre aí do pedal de embreagem. Original Fiat, quem tiver interesse, tá aí o código. E aqui o do pedal, o do câmbio. Também o original Fiat. Saiu o código. E aqui o que saiu, o do pedal aqui, era o caos, né. Eu falei, a haste do cilindro aqui, ó. Tava saindo de dentro do pedal, conseguia levantar o pedal da embreagem e ela saía. Olha a podridão dele. E aqui o do câmbio. Tô removendo as mangueiras aí, limpando elas, passar pro conjunto novo. Abraçadeiras, não vou utilizar isso aqui, vou botar a abraçadeira de parafuso. E instalar lá e sangrar, certo que pelo menos esse B.O. de embreagem agora vai estar resolvido. Vamos ver como é que o cilindro mestre ali. Tudo remontado aí então. Parte de atuadores, cilindro de embreagem. Reservatório, com o tempo de molho aí, batia um descarbonizante também, além da química que a gente já usa. Não ficou zero, ficou alguns pontinhos ainda com marca de ferrugem dentro, a gente não tem acesso, né. Ele é compartimentado. Mas, já tá digno pelo menos, né. Bati já uma água aqui, né. Mesmo a gente tomando todo cuidado, sempre fica um pouco de fluido no reservatório. No caso, esse carro não é fluido, né. Mas enfim, acaba dando uma extravasada. É, Muriçoca. Tá rebontado então. Agora vou colocar fluido, vamos fazer uma coisa de português aqui. Eu vou sangrar a embreagem primeiro. A gente vai fazer o problema de sangria do freio só amanhã. Mas eu sangrando a embreagem, eu posso voltar a caixa de bateria do carro, montar o reservatório de expansão. Acho que vai ter que ficar de molho também, tá sujo de ferrugem lá. É. Mas enfim, sangro ela e posso botar a caixa de bateria de volta, porque o sangrador fica em cima aqui. Sistema maravilhoso, mas a FIT podia ter projetado o sangrador pra frente, não pra cima do atuador, né. Mas vamos lá, vamos completar isso aqui com a TR e ver o que a gente faz. Registro rápido. Então galera, não sei aqui se o Jay já mostrou mais o que a gente avançou aqui, mas foi feito troca dos dois atuadores. Depois se ele não mostrou, eu confirmo com ele, a gente mostra ali. Feito troca dos dois atuadores de embreagem. Já tá pré-sangrado a embreagem. A gente deixou amanhecer, parece que tá ainda com um pouquinho de ar. Vamos sangrar novamente no pé agora pra ver se fica perfeito. Eu tô aqui na bancada com os dois semi-eixos, tá. Depois de terem sido limpos, eu ainda não dei desengripante aqui dentro dos rolamentos que a gente vai dar. Esses rolamentos, eles ficam todos de molho dentro do câmbio, então eles vão ficar lubrificados pelo óleo. Mas como eu lavei, eu tentei evitar pegar contato com água, mas sempre pega. Eu dou desengripante aqui pra dentro pra não correr risco de ficar nenhum restinho de oxidação, ferrugem aí, né. Pra ficar perfeito. E aqui a gente tá com as coifas, as duas coifas das pontas. Vão entrar um parzinho sabó, as duas coifas internas. Vai entrar um par spicer. A gente não conseguiu tudo spicer, então daí fomos pra sabó aqui que a gente costuma também utilizar aí na parte externa. Uma coifa de boa qualidade. Vem com a graxinha aqui também, a gente vai extrair. Aqui o que a gente faz? Uma delas tá furada, a outra tá impreventiva. Se a furada tiver qualquer contaminação da graxa, a gente desmonta e limpa toda ela. E entra só com a graxa nova. Se a graxa nova, se a graxa que tá aqui dentro não tiver contaminada, a gente adiciona toda a bisnaga de graxa. Então daí fica com um pouco mais de graxa do que normalmente ficaria, mas aí a gente não extrai a graxa velha nesse caso. Vamos começar o processo aqui. E aí em seguida eu vou mostrando pra vocês como vai. O G aqui tem a informação de que pra trocar essa aqui, precisaria tá com o eixo todo desmontado e trocar por lá. Mas de repente por essa ser uma Spicer, eu acho que de repente eu não tinha tido experiência com ela ainda, me dá a impressão de que ela facilmente vai passar aqui no rolamento entrando pelo outro lado, tá? Entrando pela trizeta, que é bem mais fácil, né? Inclusive veio com a chaveta da trizeta aí, ó, pra substituição se for o caso, caso quebre na extração. Se não quebrar a gente mantém a chaveta original, tá? Então eu vou fazer esse teste aqui, vamos ver se vai entrar fácil por aqui sem ter risco de danificar a cor. Se não, aí a gente entra ela pela ponta do eixo, lá desmontando todo o lado de lá do eixo. E daí ela vem aqui em direção ao rolamento. Vamos ver como é que se sai aqui e aí eu conto pra vocês o que a gente descobriu. Bora trabalhar? E eu mostro agora quando tiver finalizado. E aí pessoal? Coifas trocadas das pontas do lado do câmbio aqui, ambos os lados, já os dois eixos prontos. Saiu o eixo esse aqui, essa homocinética supostamente já foi trocada porque ela é chavetada de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a ver fit. Essa não, essa é o princípio de jeito convencional. Que aí pra extrair não dá pra simplesmente bypassar a chaveta ali e tirar, né? Isso aqui tem que ter essa ferramenta aqui que salva de tudo danificar a peça batendo, né? Ela trava aqui com o parafuso de ponta de eixo, tu consegue fazer pressão e extrair. Eu dei uma extraída na graxa, não tá contaminada. Mas depois eu coloco a bisnaga de graxa inteira nova aqui pra dentro. E entra a coifinha nova. Fica pronto os dois eixos pra gente botar no carro. E aí pessoal, registrando aqui então pra vocês que estão... Uma briga aí pra encontrar o óleo de câmbio do carro, né? Que os caras não tem um óleo decente, querem tudo enfiar o óleo 90 no câmbio aí, os autopeças. Então enquanto já tá brigando pra achar o óleo certo do câmbio ali, que... A Fiat parece que só tem em outra cidade, vai ter que vir pra cá. E acabou que tinha ficado pra trás porque a gente tinha cancelado essa parte de mexer em eixo e tal. E aí a gente acabou não pegando nas idas, nas autopeças. E aí depois voltou os eixos pra lista, a gente acabou esquecendo de pegar. Agora na hora de preencher o óleo do câmbio, não tava aí o óleo do câmbio do carro, né? Mas enfim, é as broncas que a gente se arruma, né? Aqui, o pivô do lado direito tava com muita folga. Folga excessiva aqui. O cliente tá com orçamento estouradaço, não ia trocar, mas não tem como montar. A gente não... O Jean botou a mão ali e disse que jamais montaria desse jeito. Aí a gente foi atrás dos pivôs Viemar, instalados no lugar aí, dos dois lados. Depois a gente conversa, vê com o cliente o que que faz, hein? Pra acertar, mas é muito perigoso liberar do jeito que tava. Então, entrou aí um par de pivôs a mais no orçamento. E agora a gente tá pelo óleo do câmbio, né? Eu vou adiantar aí uns montantes, mas o óleo vai chegar só amanhã à tarde na cidade. Então, vamos parar aí no óleo do câmbio do carro até a chegada dele. Aí amanhã... Vem mostrando aí os detalhes. Gente, não pode funcionar o carro, tá sem óleo no câmbio. É as coisas que a gente tem que passar nessas partes. A gente já tá acostumado, é uma droga, onera todo mundo, gera transtorno pra todo mundo. A gente só tem que matar no peixe e resolver. Vou encerrar esse vídeo por aqui, acho que vai ficar longo. Eu só... Não sei se tu chegou a mostrar aqui sobre os atuadores ontem, filmou alguma coisa? É, até eu já falei que a gente sangrou, mas vai ter que sangrar de novo no pé aí. Parece que tem um pouquinho de ar ainda no sistema. Mas então aqui já tá tudo feitinho também, tudo certinho. Vamos seguindo o baile. Quem assistiu até agora, deixa aí a palavra-chave GL4, que é o óleo adequado pra esse câmbio 80-90. E os caras querem empurrar GL5, querem empurrar OL90, qualquer óleo. Então deixa anotado aí nos comentários GL4, que é a especificação técnica que a Fiat pede pro óleo aqui. A carga adjetiva do óleo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, deixa o joinha aí no canal, ajuda a gente bastante. Se puder se tornar membro, se torna membro. Tem vantagens aí, acessa os vídeos, o conteúdo no momento que a gente faz o upload. Não precisa guardar a estreia do conteúdo. E ajuda a nós com os tostões aí pra pagar as contas no fim do mês. Estamos tentando voltar a regularidade de vídeos no canal e bolar também uma forma de criar mais conteúdo pra vocês aí. Pra também ver se ajuda no crescimento do canal e na entrada de dinheiro por essa fonte. Então fiquem colados, que de repente vem novidade em breve. Bora continuar aqui. Pessoal, seguindo aqui então com o Siena, registro dos montantes dianteiros já montados no lugar aí. Tá? Ambos os lados, tudo torquado, tudo certinho. Porca, castelo aí da ponta do eixo. Com a trava batida ali, como tem que ser, né? Ressalvas. O parafuso do montante no telescópio, aqui na torre do lado direito. Um deles tava com uma porca que já não era original, uma porca adaptada ali, né? E ela não aguentou os 110 N de torque que pedia aqui na especificação. Aí o que que a gente fez? Tirou a porca aí, que comeu a rosca. Achamos uma porca de, acho que de torre de amortecedor ou de pivô ali, que bate a rosca. E substituímos, tá? Ela é mais parecida com a original. A porca que tava que espanou, ela era mais baixa do que a original. Então, ela não aguenta, tem menos voltas de rosca, né? Do que a que originalmente vai aqui, ó. E aí ela não aguentou. Então, foi substituída lá, aceitou o torque adequado. Lembrar sempre de usar a trava química onde for pertinente aqui. Os sangradores também estão, já não são mais rosca 7, já não são mais sextavado 7. Eles já foram danificados, estavam emperrados aqui. Esse ainda não foi, não foi aforcado. Mas esse aqui o Jair já conseguiu. E ele não entra 6 e não é 7 mais. A gente teve que bater um cachorro sextavado pra quebrar o torque dele ali. Foi bem trabalhoso, mas deu certo. Agora tem que repetir o processo pro lado esquerdo aqui. Paralelo, eu preciso montar os tambores traseiros. Fazer a lubrificação aqui das sapatas. O Jair já soltou a regulagem do freio de mão. Pra mim, eu pedi o favor pra ele. Pra facilitar a instalação desse tambor de freio. Que tava, saiu emperrado aí por causa de uma bordinha que ele tem. Fora isso, tudo mais ou menos encaminhado. A ideia é a gente deixar os tambores montados. E aí, sangrar já o sistema de freio. Depois, a única coisa que fica por fazer é a parte de... Liga carro, faz funcionar, limpa arrefecimento. Só que isso a gente depende da chegada do óleo do câmbio, né? Que deve chegar ao final do dia de hoje. Então, obviamente vai atrasar um pouco mais aí o carro. Mas o cliente já tá ciente aí. Como já disse, dividimos a culpa com ele. Porque apesar da gente ter esquecido de comprar o óleo na última remessa de peça. Como foi aprovado e desaprovado três vezes o serviço, o óleo de câmbio entrou e saiu da lista de compra mais do que duas vezes, no caso. E na última acabou não voltando e ficou de lado, não compramos. Tava em falta agora. Ah sim, daí tava em falta na concessionária quando foi tentado comprar a última vez. Teve que vir de outra cidade. Mas enfim, tá resolvido, chega hoje, só vai atrasar aí mais um dia o carro, vai afetar a nossa agenda do início da semana que vem. Mas mais uma vez, é as coisas que a gente sabe que acontecem, não dá pro cara enlouquecer tanto. Só tem que tentar evitar que aconteça de novo. E aí nesse caso, parte dos dois lados, evitar que aconteça de novo. Bora continuar aqui e daqui a pouco eu mostro a novidade. Finalmente, então, chegou o óleo de câmbio aí do Siena. Precisou vir concessionar a Fiat em uma cidade, uns 200km daqui lá de Torres. Chegou agora aí pra nós. Então esse é o óleo correto que o pessoal da Autopeça ficava puto comigo. Ah, GL5, pode usar o GL5, todo mundo usa, blá blá blá. Não, o óleo do câmbio desse carro é isso aqui, 80, 90, API GL4, tá. Ah, o GL5 tem o dobro de aditivo? Sim, beleza, concordo, a gente sabe disso. Só que não é retrocompatível totalmente. Dentre tudo que ele tem a mais de aditivo lá, um deles o fósforo, em quantidade bem maior. Ah, esses aditivos extras aí podem acabar agredindo parte de vedação do câmbio, pode agredir parte de baquelite do câmbio, que nem ali nos garfos de acionamento, quando há, né. Então, o correto é isso aqui, API GL4, não inventa moda, preserva o teu câmbio aí. Olha aí, gurizada, quem acordou do coma de pouco mais de uma semana, eu acho, né, Diego? Funcionamos aí o Siena, feito ajuste, né, de combustível, acertado o AF para gasolina, readaptado o corpo de borboleta, o carro pegou de boa, bateu um pouquinho de tucho, mas normal, né, com bastante tempo desligado aí. E tá agora aquecendo, completei com água, olha o que soltou ainda, aquele corante amoroso. É o aditivo mais horrível que eu já vi em questão de manchar. Ele manchou o reservatório de rosa, para vocês terem uma ideia, nem metacil tirou. E funcionou aqui, ele deu uma circulada, levantou aí de novo, mas não tem problema, amanhã a gente vai fazer os enxagos aqui com a máquina de enriquecimento, até sair toda essa craca lá de dentro e aí entrar com aditivo de verdade, né. Então, tá aí, já funciona. Vou instalar agora a caixa do filtro de ar aqui, Mangote. Queria antes ver aqui a parte de correio de acessórios funcionando, tudo certinho. Então agora coloco a caixa aqui e já vai respirar um ar filtrado. Só pra ficar o registro, tirei aquela gambiarra de fita isolante que tinha aqui na admissão do carro, né, captação de ar. E aí eu me lembrei o que aconteceu, deve ter quebrado aí, de alguma forma, a captação de ar. O pessoal adaptou aquele cano com fita isolante. Só que, na verdade, a captação de ar desse carro, ela é ali dentro do paralama, naquele buraco sujo, né. E aí sai daqui uma tubulação que faz isso, só faz uma curva. Tá até quebrada aqui a caixa. Então não é aquele tarugo reto que tava aqui, já tá errada a captação de ar. Então a gente vai avisar o Guilherme aí, que a próxima troca de óleo do carro, ele providencia uma caixinha de filtro de ar inteira, né, que não esteja faltando a captação. Então a gente instala ali, fica certinho. Mas pelo menos não vou voltar aquela gambiarra de fita isolante, acabar se soltando ali. Enfim, vamos montar sem. E aí depois ele providencia uma caixinha inteira. Enquanto o carro funciona aí, a gente analisa os parâmetros de sonda e temperatura. O mãozinha limpa, filtro já instalado no lugar, data e quilometragem anotadinhas em cima aqui. A gente sempre faz isso, facilita quem for trocado, até o dono do próprio carro em casa, ter um controle de tempo do filtro do carro, né. O carro já fez troca térmica várias vezes aí. Ainda tá levantando o corante no reservatório. Então, aí a gente depois vai fazer ele funcionar. Vai até rodar um pouco com ele antes de entrar com o aditivo, que daí ele identifica algum vazamento. Pra só depois ter certeza que não tem nada desse corante, pra aí sim entrar com o aditivo adequado aí. O carro vai seguir de tirreno, né. Vai ir de tirreno. Então, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Voltinha de testes aí com o Siena, galera. A gente tem bastante ruído vindo da parte das pastilhas de freio dianteiras aí. Não foi trocado nada, né. Porém, foi desmontado as pastilhas já em fim de vida. Disco bem ruinzinho. Então, agora até se assentar de novo aí, tudo nos frisos, nas ganhuras. Vai ficar fazendo esse barulho. Mas, de resto, o carro se comportando direitinho. E é isso aí. Finalizando o vídeo aí, então, galera. Havia esquecido de mostrar. O Diego colocou os parafusos da caixa de fusível aqui pra nós. Então, a caixa de fusível agora tá presa. Tô com a tampa aberta. Tava usando o scanner, né. Então, agora vamos fechar a tampinha de acesso. E o Siena tá concluído. Vou pegar a quilometragem aqui, que ele vai nos deixar. 110.070 km rodado. Tem que fazer uma etiqueta de óleo pra ele ainda, mas aí eu já faço ali e colo. E aí o resultado, então. Tampinha nova. Não lembro que você havia mostrado. Original Fiat. Aditivo certinho. Nível. O carro já deu uma esfriada depois que eu cheguei aí. Não baixou nada. Tudo certo. Fluido de freio novinho. Novinho. Tô aí pendente pro cliente. Só a parte freio dianteiro. Tá fazendo barulho. Tanto na folga das pinças, quanto o... As pastilhas já estão no fim de vida. Os discos estão bem ruim. E como saiu as pinças, né. Pra fazer... A parte de rolamento. Acabou que agora até aquela pastilha velha se reassentar no disco velho, também frisado. Vai fazer barulho um pouco. Por um tempo. Aí depois normaliza. Mas não vai muito longe o freio de qualquer jeito. Em seguida ele vai precisar fazer a substituição aí. O chuto que entre 5 e 10 mil quilômetros já deve bater no ferro. O carro tem um pneu diferente. Eu acabei notando isso agora quando remontei as rodas. Tem um pneu que tá na dianteira que é de marca diferente. Então ele tem um par de pneu de uma marca na traseira. E na dianteira seria um par de outra marca. Por isso que foi substituído. O cliente veio pra me olhar se não tá no step. Eu vou dar uma olhada pra desencargo de consciência ali se tá. Mas acredito que não. Bom, bora lá. Segunda-feira a gente leva ele pra alinhar. Acho que não vou filmar. Vou encerrar o vídeo por aqui pro Diego editar. Na segunda-feira a gente faz um alinhamento e libera ele pro cliente. Foi um carro que... Eu não vou dizer que teve bastante imprevisto. Porque praticamente tudo que tinha a gente viu antes. Só que foi mexido no orçamento muitas vezes. Então a gente mesmo acabou se atrapalhando com logística de peça. E acabou que o carro ficou mais tempo do que o planejado. Então ficou ruim pro cliente que precisa do carro pra trabalhar aí, né? E ficou ruim pra nós também. Precisamos atrasar a agenda e o andamento dos serviços por causa disso. Então ninguém ganha, né? Mas é uma situação que ficou aprendizado. A gente precisa depois sentar e estudar um jeito. Se blindar pra que isso não aconteça. Já que diferente de uma oficina convencional aí. Somos só nós dois pra fazer parte do orçamento. Tratar com o cliente. Lidar com o fornecedor. Editar vídeo. Trabalhar no carro. Então... Se a gente não tiver tudo muito bem organizado, acaba dando esses BOzinhos. Mas é isso aí. Importante que tá resolvido. Deixa eu virar pra mim aqui. Não vou nem mostrar aqui dentro porque tá um caos de... O Diego virou uma garrafa de fluido de freio velho aqui. Ontem quando a gente sangrou o carro, o chão virou um caos. Pensa num troço que é ruim de limpar e fluido de freio no chão. E é isso aí, galera. Então mais um encerrado aí. Graças a Deus. Deixa aí pra nós o teu joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo com alguém que gosta de conteúdo de mecânica. Ajuda a gente aí a fazer subir o número de inscritos do canal. Pra ver se... Vem uma rendinha daí que pelo menos paga a cerveja do mês. Porque tá difícil. E... Se gosta do conteúdo aí, gosta do nosso trabalho. Não precisa gostar da cara da gente, tá? Até porque eu sei que eu sou bem antipático mesmo. Considera te tornar membro do canal. Tem aí a partir de R$2,99, beleza? Já, meu muito obrigado. Valeu. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho